Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a tua trilha E caí num armadilha Estou preso pelo seu amor Apaixonado por você E desta vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou machinho O amor esta menina Apagou o peito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor esta menina Apagou o peito meu Oh, menina bonita Não tenho vergonha de dizer Este seu olhar me deixou apaixonado por você Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor esta menina O amor esta menina Apagou o sol Peito meu